Lê Rússia encontrou o Conselho-Ministro, quarta semana, governo, halo de liberação, onde propõe o Presidente da República, Francisco Guterresluolo, atua estenda a estado de emergência, valorando todo o lutão. Governo foi de decisão, tambaharei a mudança preocupante. Rússia situação epidemiológica no caso registrado, cirúrgico, contágio Covid-19 e em nível regional, não se a nível mundial, atua evita, não neutraliza, risco, cira, rússia propagação Covid-19. O Parlamento, depois, se ralou a aprovação, depois de aprovação do Parlamento, declaração, e depois do governo, se passa a fazer medidas, implementação para o estado de emergência para o fulano, ou em ano, para o fulano, fevereiro ou no fulano, março. Não há opção de direção, opção de direção, e o governo tem que ter que dar a direção, tanto para o cidadão e o bairro, mas para o enriquecimento ou melhoramento, para a medida que o governo está. Antsneia lorontolo nulo, fulano dezembro, tinangri hongrua, ruano liubá, Presidente da República, Francisco Guterresluolo, lhe hússia decreto presidencial, número retornos em tolo, barra hongrua, ruano nulo, decreta ou na extensão estado de emergência, bada-se-á. Decreto presidencial, lhe vigora, hússia lorontolo, fulano zanero, to lorong ida, fulano fevereiro, tinangri hongrua, ruano e sinida. Cidale, Fátima, Ferdi Soares, Jemen. Fátima, Ferdi Soares, Jemen.